Um empresário matogrossense morreu na noite desta segunda-feira, dia 31 de outubro, após bater seu carro contra um caminhão parado em um trevo da BR-364, perto de Cuiabá. O caminhão faz parte do movimento de bolsonaristas que estão bloqueando estradas país afora para questionar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, nas eleições. A BR-364 está interditada desde a madrugada de segunda, na altura do trevo do lagarto, em Várzea Grande, região metropolitana da capital do estado. De acordo com as autoridades, chovia no momento do acidente e Osmar, ao seu choque, não conseguiu frear a tempo. Ele ficou preso às ferragens e chegou a ser atendido com vida, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu no local do acidente. Osmar era casado e deixa filhos. Ele era proprietário dos supermercados Parque Cuiabá e Ipaze e participava da rede Serve Mais. Era também tesoureiro e diretor administrativo e financeiro da Associação de Supermercados de Mato Grosso e do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Mato Grosso. As causas prosseguem sendo apuradas. Canal Leandro Ferreira, Credibilidade, com a notícia.